Com determinação do comandante geral da polícia militar, 7 mil homens serão capacitados em todo o estado de Mato Grosso, em 11 unidades de comandos regionais. Na verdade o estado de Mato Grosso, a polícia militar do estado de Mato Grosso, ela faz hoje o seu nivelamento. Alguns representantes desse comando regional de Vila Rica, onde nós fazemos parte, foram chamados em Cuiabá e foram passados alguns assuntos na pauta em que trata a nossa corporação. Tais como o novo uniforme da polícia militar, a questão do endomarketing, do marketing da corporação, essa identidade corporativa, alguns assuntos sobre correção da corrigedoria. E o enfoque para que os nossos policiais possam usar também, que já é tido na polícia oficialmente, o nosso próprio procedimento operacional padrão, que foi criado na polícia militar, foi adotado, para que possamos usá-lo como é previsto em lei. Agora, major, ou seja, o processo aí é de, é uma capacitação para todo o policiamento do estado de Mato Grosso. Exatamente. Ela acontece, foi passado em Cuiabá, para alguns, e o material inclusive para se apresentar, e cada comando regional, hoje são 11, foi criado de primavera, cada comando regional que fizesse numa data que ele fosse mais oportuna, mas que o objetivo principal fosse alcançado, que é para levar para 100% de efetivo todos os policiais. Aqui no comando regional de Vila Rica, acontece hoje, dia 17, em Confresa, e hoje também dia 17, em São Félix do Araguaia, e na sexta-feira que vem, dia 24, também aqui em Confresa e também em São Félix do Araguaia, dividindo assim todo o efetivo em quatro, né, em quatro equipes, para que possa todos estarem participando, revendo alguns conceitos, né, e sobretudo a gente está passando essa mensagem do comandante-geral que assumiu, né, esse compromisso com a imagem da corporação. Isso é de suprema importância para a gente estar passando para essas equipes, para 100% do efetivo. Legenda Adriana Zanotto